Quanto tempo Sua atitude me fez compreender Que não tem outra igual a você Que apesar do errado ser eu Você volta para os braços meus Se desculpando e querendo ficar Era eu quem devia partir E você deveria ficar Mas quem pede perdão é você É você quem começa a chorar O seu pranto só deve cair Se for pranto de felicidade Você nunca mais vai me perder Se eu perder você Morrerei de saudade Era eu quem devia partir E você deveria ficar Mas quem pede perdão é você É você quem começa a chorar O seu pranto só deve cair Se for pranto de felicidade Você nunca mais vai me perder Se eu perder você Morrerei de saudade Fo pranto de felicidade E você foi Mieve M embaix Para o seu pranto só��를